Música Passa, passa Bora, bora, bora Sai do meio do meu Ah gente, o de baixo é meu, sai do meio Meu chinelo Meu chinelo Meu chinelo Meu chinelo Ô meu Deus, arrancaram o cabrecho do meu chinelo Eu nem peguei o ônibus Bando de cão Moço, quanto é a passagem? Três e vinte, senhora Três e vinte, esse ônibus vai pra praia Se a senhora arranjar um biquíni que cai bandeira, ele vai, né, senhora? Ignorante Mas quanto é mesmo essa passagem? Três e vinte, senhora Recebe moeda, né? Claro, né, dinheiro? Tudo bem É cinco Bora, senhora Dez A senhora deveria ter contado essas moedas antes de subir no ônibus, né? Não agora Que tá aqui todo mundo aqui esperando pra passar Eu com a minha integração já no fim E a senhora contando moeda de moeda por moeda Tadô, vou ter que contar tudo de novo Cinco e... A senhora vai contar dinheiro na baixa da égua Vai pra baixa da égua Ai, o pessoal é muito apressado O motorista também Trocador Cobrador Sei o que é que o senhor é Posso contar minha moedinha de novo? Pode, senhor Não é muito apressado O motorista também Que dá-lhe Não é muito apressado Não é muito apressado Não é muito apressado Não é muito apressado Nunca, 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 nunca Não é muito apressado Ah, ah, ah Mas eu não vou trocar Ei mulher, abra essa janela aí que a gente tá morrendo de calor aqui. Não me leva a ser meu cabelo. Mas é muito cara de pau, tô dizendo mesmo a gente aqui pingando suor e tua linda maravilhosa. Tô dizendo. Ora, mas rapaz, se você não quiser sair a sua naçora, minha filha, alugue um ônibus pra você. Vai de Uber, querida. E aqui é obrigado a ficar no calor pra você não sair a sua vassoura de piaçava aí não, viu? Gaiata. Grossa. Bom dia, pessoal. Desculpa estar atrapalhando a viagem de vocês. Me chamo Matheus. Eu faço parte de uma casa de recuperação pra viciados em WhatsApp. Meu visto por último hoje foi 5 e 6 da manhã. Eu queria que vocês comprassem esses bombons pra me ajudar. Um custa 50 centavos. Dois é um real. Se eu não me engano, 3 é 1,50. É, pessoal. Pelo que eu tô vendo, ninguém comprou. Bando de lisos desses. Tão pra baixo da égua, vão. Agora deu, a gente é obrigado a ter dinheiro pra comprar bombom. Pessoal, por gentileza, dá o canto dessa idosa aí, por favor. Ei, bonitinho, acorda aí, viu? Vocês fingindo que tão dormindo pra não dar o canto da pobre da velha, bora? Bando de mulherais, vai, minha senhora, sentiu aí, sente. Vocês estudam de rei mal-educado. Bando de mal-educado. Obrigada, moça. De nada, minha senhora. Eles sentam aqui, já atrevido que eles são, mas isso aqui não é canto pra eles sentar, não. Esse bando de mal-educado. Ai, meu Deus, motorista, peraí que eu vou descer. Já passou da minha parada, viu? Deu sinal? Eu dei, eu dei. Motorista, rapaz, ela deu, ela deu. Assim, Maria, eu vou morrer de andar agora. Ô povo lesado, esquece de dar sinal, ainda coloca a culpa no motorista. Já beijo, vai me comer mesmo? Não, cocô, tô fazendo nada não. Tá assim que eu tô sentindo. O quê, querida? Isso é um absurdo, mexeu com uma? Mexeu com todas! Pega esse viagem, esse viagem! Pega, pega, pega! Pega! Com licença, com licença, deixa eu passar aqui. Meu filho, tem como você tirar essa mochila das costas pra eu não poder passar? Meu filho, eu tenho uma ruma de espaço aí atrás, quer passar aqui, não vou tirar não. Não tem espaço aqui não, meu filho. Não tem espaço aqui não, meu filho. Eita, tchop! Licença. Tá aqui, vamos fazer a calma. Com licença. Com licença. Com licença, bandicão. Já vai. Já beijo. Ei, vem cá, vocês vão descer? É a próxima! E por que vocês estão na frente atrapalhando a passagem das pessoas que vão descer agora? Que coisa é a coisa? Espera ainda. Ah, Maria, comeu foi urubu, foi? Égua, meu irmão. Ah, régua? Queimou até os cabelos aqui do meu nariz. Só o gordinho que tá feliz, foi bem ele que peidou. Engraçado, né? Gente feia e magra, não peida também não, é? Ah, é pra lá. Só que tem cu aqui, é eu, é? Ei, mas tá é longe, viu? Pelo que eu tô vendo aqui, tá é longe. Vai descer nessa na outra. É, acho que é nessa na outra. Meu Deus do céu! Meu Deus, eu nem ia descer nessa parada. Boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Gente, tô pedindo aqui uma ajudinha, viu? Pra entrar na passagem. Eu vim no interior pra arranjar emprego aqui, fui roubada. Mas, infelizmente, eu tenho... É pra ler, viu, senhora? Valeu, meu Deus! Ai, eu tô precisando de um dinheiro pra entrar na minha passagem, pessoal. Fui roubada, entendeu? Tenho que voltar pro meu interior. Ajuda aí, gente, por favor. Engraçado! Desde o ano passado que eu vejo a senhora pedindo dinheiro nos coletivos. A senhora mora aonde? Nova York, é? Onde eu moro, não te interessa não. Eu moro na Baixa da Eva, mulher. Então vá pra Baixa da Eva, toma! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pessoal não canta aqui pra gestante, ó Fala mulher, eu moro lá na tua rua, não sabia que tava grávida não Grávida? Isso aí é muita bosta Tô grávida sim, quem foi que te disse isso, que eu não tô grávida? Também tô, olha aqui, ó Eu? Mas eu estou grávida Mulher, quem foi esse corajoso que te engravidou? Teu marido, Chico Perninha, foi Foi teu marido, eu adoré pra dizer pra você mesmo, minha filha Foi teu marido, foi naquele dia que você viajou E aí vai correr dentro, vai, vai Vai, vai, vai Aplausos